A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vindo a segunda-feira abençoada que Deus nos dá para viver. Oh, que bênção, glória a Deus por mais esse dia. E talvez você esteja aí perguntando assim, ô Pastor Luiz, por que você está tão animado desse jeito? Por que você está tão assim, ah, disposto? O que está acontecendo aí? Você viu o passarinho verde, amarelo, azul, sei lá. Gente, sabe o que eu vi? Eu vi a vida. Eu acordei feliz hoje. Eu sei que Deus vai me dar um dia poderoso. Ah, eu quero falar com você sobre isso hoje, sobre disposição. Ontem, na igreja, eu estava vendo, nós temos alguns irmãos na igreja que são cadeirantes. E uma pessoa cadeirante, ela tem várias limitações, né? Poxa, ela está em cima de uma cadeira de roda, ela tem que fazer um esforço o tempo todo para se locomover, para entrar num carro, para dirigir, tem que ter toda uma adaptação. Ou seja, a vida de um cadeirante, ela, eu não falo isso com dó da pessoa, não é nesse sentido, porque elas se sobressaem, elas se superam, né? E elas são exemplos de disposição. E ontem eu estava vendo o meu irmão aqui da igreja, né? Ele, chegando com a sua cadeira de roda, foi tomar um café lá na nossa cafeteria, e aquele moço estava feliz, estava alegre, e estava querendo viver o dia, apesar de toda a limitação ali dele, né? E me chamou a atenção, e aquilo hoje, aquilo, né, fez com que hoje eu, então, viesse com esse devocional. É segunda-feira, minha gente. Ânimo, disposição, alegria, coragem, levante-se. Aliás, nós acabamos de orar na oração da noite de ontem, se você não fez, procura aqui, é o vídeo anterior a este, em que nós oramos a Deus, abençoando a nossa semana. E nós falamos, Senhor, vai ser poderosa a minha semana, vai ser gloriosa, vai ser majestosa, porque eu vou fazer a minha parte. E eu quero que hoje você faça exatamente isso. Nós temos muitos exemplos da palavra de Deus que poderíamos usar, mas hoje eu achei por bem usar a história deste nosso irmão aqui da igreja, esse cadeirante, porque eu vejo ali, naquele rapaz, essa disposição para viver, para viver. Ele trabalha, e ele sonha, e ele quer realizar. Aliás, esse cadeirante, ele é tão animado, tão disposto, que ele quer subir montanha conosco. Falei, poxa, vamos ter que adaptar essa cadeira aí, vamos ter que pôr um motor nela, fazer alguma coisa, sei lá, porque ele quer subir montanha, quer se tornar um legendário. E eu creio que ele será, creio que ele vai ser legendário um dia, vai ser uma bênção. Então, eu quero hoje, logo cedo, te animar. Você está respirando? Hoje você tem a oportunidade de viver grandes milagres na sua vida. Acredite, Jesus Cristo está vivo. E eu falo agora aqui para adolescentes, eu falo para senhoras, eu falo para senhorinhas já de idade, eu falo para homens de meia idade, já de idade mais avançada, eu falo para crentes, eu falo para não-crentes em Jesus Cristo, anime-se, pois essa segunda-feira vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Está animado aí? Então, acorda animado, manda fora a preguiça, sabe, você levanta meio, meio, meio para lá, meio cá, assim? Não, não, vamos consertar isso agora, vamos em frente. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por esta segunda-feira, obrigado pela oportunidade que o senhor está dando a mim, está dando a este meu irmão, a esta minha irmã, de vivermos mais este dia. Senhor, que haja disposição física, disposição de fé no meu coração, para vivermos os pequenos, grandes milagres que o senhor fará com que vivamos hoje. Senhor, vai ser grande, vai ser poderoso. Satanás já perdeu. A tristeza já foi embora. A preguiça também já bateu retirada. Senhor, vamos fazer a nossa parte. Nós vamos, ó Deus, levantar agora com muita alegria e disposição, vamos tomar o nosso café, vamos arregaçar as mangas, e nós vamos vencer nesse dia. E venceremos na Tua presença. Venceremos para a Tua glória. E venceremos para a nossa bênção, e para a alegria de todos aqueles próximos a nós, que serão também impactados com os nossos testemunhos. Testemunhos esses que daremos, ó Deus, a aqueles que estão à nossa volta. Senhor, e esse testemunho às vezes não é nem por palavras, mas esse testemunho às vezes é o exemplo de vida que nós temos oportunidade nesse dia sermos para aquelas pessoas próximas a nós. Então agora que haja alegria no coração desta pessoa, que haja paz, que haja, meu Deus, coragem, que haja fé. E acima de tudo, que haja disposição, vontade, o querer, realizar grandes feitos neste dia. Amigo, amiga, em nome de Jesus, seja tocado agora pela unção do nosso Deus para viver um dia surpreendente, espetacular, abençoado na presença de Deus e dos homens. Em nome de Jesus, realizações para a sua vida neste dia, realizações, expansão, crescimento, bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Aleluia! Deus te abençoe. Uma excelente semana. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.